DJ, 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 tô tocando É o DJ, caralho, caralho, eu pirei Bom, ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola A Sabrina e a Tainá, eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly, eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa, eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer carol Puta que pariu, que xereca de serol 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 DJ, 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 tô tocando É o DJ, caralho Pirei Bom, ela não tem caô, é todo dia e toda hora Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola Vai, 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 vai A Sabrina e a Tainá eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda a sexta O DJ que tá tocando e hoje quer comer a Karol Puta que pariu, que xereca de cerol Puta que pariu, que xereca de cerol Puta que pariu, Guixara vai de seu rol